Meus amigos internautas, estamos aqui na Multimagem. Voz da Bahia veio aqui na Multimagem, porque a Multimagem está com essa grande jornada aqui, diagnóstico 2018, também um trabalho seríssimo. Eu estou aqui com o doutor José Antônio, ele presidente aqui da Multimagem, falar um pouco dessa empresa que tem uma marca de excelência, uma marca de qualidade e de preocupação também em diagnóstico precoce. Diga-lhe, desde já estamos aqui no Novembro Azul e preocupação no câncer de próstata. Não é isso, doutor? O nosso boa noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje na Santônio de Jesus. A Multimagem hoje é um serviço de diagnóstico primário que está na Bahia inteira. Nós estamos em Salvador, Camarçari, Feira de Santana, Santônio de Jesus, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Conquista. Estamos na Bahia em 14 cidades do estado. Então hoje nós temos uma abrangência, uma capitalidade, que cobre praticamente toda a Bahia. Então a gente consegue levar diagnósticos mais precisos, diagnósticos mais exatos, de alta complexidade em imagem, com tomografia e reação magnética para a Bahia inteira. Isso dá uma segurança aos habitantes da Bahia. E aqui no Reconômio, como não podia ser diferente, Santônio de Jesus, como é um polo regional de saúde, nós viemos para cá já há alguns anos. E junto com o grupo daqui, doutor Fred, Federico, Anderley, doutor Alvibar e outros médicos da região, nós viemos para cá junto com eles e fizemos um grande serviço, um belo serviço, que traz hoje para a cidade o melhor que pode ter no mundo nesse tipo de diagnóstico. Hoje nós estamos trazendo para cá um novo equipamento, que é a nível mundial, um lançamento da GE, da Pia Americana, e que traz para a cidade mais um avanço tecnológico, um diagnóstico por imagem e reação magnética. Muito bem. Esse equipamento, eu exatamente ouvi falar, é um equipamento que ele dá os dados mais precisos também, não é isso? Perfeito. Hoje a gente viu que em novembro azul existe uma preocupação grande dos governos em dissimular, em avançar a nível de Brasil inteiro a precocidade do diagnóstico do tumor de próstata, que é um tumor que acomete os homens, de modo geral, e que é curável, é um tumor curável se for diagnosticado precocemente. Então os homens devem realmente ter uma preocupação grande em fazer o exame preventivo, ou seja, fazer o toque retal ou PSA, e já dão indicativo do tumor de próstata. Quando existe algum indicativo, a reação magnética é o padrão ouro para confirmar alguma suspeita. E esse equipamento consegue dar hoje um diagnóstico mais preciso em casos suspeitos, para que o paciente seja, obviamente, tratado e fique curado dessa patologia. Queria quase 99% de diagnóstico e exatidão. Perfeito. A gente tem hoje, nós estamos hoje de referência na Bahia nesse tipo de diagnóstico. Em Salvador temos o médico especialista, o Dr. Marco Novaes, que é o nosso sócio médico nessa área de imagem, que ele é um médico de referência na Bahia nesse tipo de diagnóstico. E nós estamos muito preocupados em oferecer o melhor que pudermos para a população da Bahia, do Reconforto Baiano, no caso, do Santo Antônio de Azul. Muito bem. Vamos conhecer um pouco daqui do equipamento novo? Podemos ir com o senhor? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui agora para a gente poder conhecer esse equipamento com o Dr. Zé Antônio, até mesmo para a gente poder mostrar também a multimagem, a área da multimagem. Muita gente, muitos pacientes vêm aqui e podem ver agora isso de perto com o Dr. Zé Antônio. Muito obrigado. Licença aqui. Vamos entrar nessa área importante. A gente está aqui nessa área da multimagem. Muita gente vem, claro, tentando detectar outros e outros problemas também, principalmente um dos males que é o grande, que é o câncer, não é, doutor? Eu queria mostrar para vocês aqui um... Por favor, pode seguir na frente. Na verdade, a gente recebeu pelo prêmio que nós recebemos esse ano. Sim. A multimagem, por três anos seguidos, foi, a nível de Bahia, considerada a clínica de maior qualidade na Bahia. A tricampeã. É o prêmio Bento de Mar, que é um prêmio que anualmente a Bahia reúne todo o grupo médico de saúde e elege as melhores crenques. Nós, durante três anos, tivemos a honra de receber esse prêmio. E agora aqui em São João Jesus, com o lançamento mundial em ressonância. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho, muita alegria. E a população do Sábado do Recompra pode ficar realmente muito bem assistida com a multimagem. Muito bom. Muito bom falar com o senhor. Vamos lá. Vamos conhecer agora o equipamento novo aqui da multimagem, chegando aqui para a gente poder adentrar a área também. É uma área também, não é, que não pode, no momento é proibida a entrada, não é isso? Não, não pode, eu tenho ideia aqui. Pode chegar até aqui, dá para você... Aqui, só essa parte aqui. Até aí tá bom. Não pode chegar há muito tempo aí, tá bom. A sala é feita com muito conforto ao paciente, né? Tem um ambiente muito, vamos dizer assim, muito afeito ao bem-estar do paciente. Então, o paciente quando entra na sala, às vezes fica um pouco preocupado com o equipamento, às vezes tem um ruído um pouco intenso, mas a gente criou um ambiente muito agradável, um ambiente muito bem decorado, com, vamos dizer assim, com uma ambientação muito própria para que o doente se sinta bem. Agora não pode entrar com... É bom falar com aparelhos sensíveis ao campo magnético, né? É, é um campo magnético muito forte, você pode ser atraído pelo campo magnético e a gente, evidentemente, tem esse cuidado de ficar muito próximo ao equipamento. Mas tem para ter uma noção, essa máquina, a AGE, que a empresa americana lançou o Sigma Explore com esse potencial de diagnóstico e essa máquina é a primeira aqui da região da Bahia, o lance mundial da AGE, que agora já tem aqui nessa cidade, Santo Antônio de Jesus. Toda a população dessa região vai poder ser muito bem atendida. Graças a Deus por isso. Investimento de quanto, doutor Zé Antônio? No total, foram 10 milhões de reais de investimentos, tanto no equipamento quanto nas instalações físicas aqui da Multimargem. Investimento realmente expressivo, mas a região, que hoje é um ponto de saúde regional, um ponto de saúde grande, merece ter o melhor e o melhor realmente hoje aqui na Multimargem. Fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente também. Eu sei que é Deus abençoando a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, né? Deus usa muito a gente para poder também iluminar a vida de outras pessoas que precisam de exames tais para que se comprove, ou até mesmo uma doença até mais séria como o câncer também. Com certeza. Eu fico muito feliz em estar aqui na Santo Antônio de Jesus e ter, obviamente, conosco profissionais da qualidade do doutor Federico Wanderlei, que é um médico da cidade, que faz gastroenterologia, que é nosso parceiro, nosso sócio, doutor Avibar, e outros colegas de Santo Antônio de Jesus, que junto conosco conseguem dar à sociedade um potencial grande na área de saúde. Eu acho que hoje as pessoas que fazem uma medicina séria, ética, respeitosa, tem que ter para a população esse reconhecimento. E nossos parceiros locais, como o doutor Federico, o doutor Avibar, e outros nossos sócios locais que estão conosco nesse projeto, são profissionais que a cidade referencia. Não a cidade, a região, então, a referencia. Esse ano, a Multimargem, além do prêmio de clínica da Bahia, por três anos seguidos, ganhou também o prêmio Complice. Esse prêmio Complice é um prêmio que a gente ganhou com muito orgulho, porque nós temos uma unidade que conseguimos ter um Complice, que é uma ética no dia a dia do nosso trabalho. Esse prêmio do Complice é o prêmio mais importante que nós sabemos, que fazer uma medicina hoje ética com respeito ao ser humano é algo que muito nos orgulha. E hoje a Multimargem consegue ter, na Bahia inteira, um profundo respeito ao ser humano. Então, isso foi o motivo pelo qual nós somos eleitos com uma clínica na Bahia com maior Complice. Que bom. E o senhor também tem experiência, também, como oncologista que é, né? É bom que se diga de passagem que não é simplesmente só uma questão só de você procurar fazer o exame, mas o senhor com a experiência que tem pacientes, às vezes, que ficam temerosos com certos males, com certas doenças que têm que ser descobertos. E é uma ajuda que dá muito importante, até mesmo, para poder descobrir esse tipo de doença ou tipo de malefício que tem no indivíduo. Com certeza. Eu acho que o governo brasileiro que fez esses investimentos grandes no Outubro Rosa, no Novembro Azul, eu acho que foi um expressivo. Você não tem ideia do quanto, no Brasil inteiro, o Outubro Rosa foi fundamental em levar as mulheres para fazer mamografia, né? Para poder dar diagnóstico precoce de câncer de mama. E quando agora, no Novembro Azul, tem sido importante para o Brasil inteiro em descobrir, vamos dizer assim, alertar a população por isso da doença, em descobrir precocemente a doença. São o tipo de tumores, tanto na mulher, o câncer de mama, quanto no tumor, câncer de próstata, são tumores curáveis. Que o mais importante é, realmente, a precocidade do diagnóstico. Quanto mais rápido o diagnóstico for dado, mais doente a chance de ficar curado. Então, essa iniciativa de criar o Outubro Rosa, o Novembro Azul, foi uma bela iniciativa. E a gente tem, com isso, levantado a população inteira para fazer o exame, não exame simples, mas é mais conserto. E com isso, ter um acesso rápido a um diagnóstico, no caso que for positivo, e tratar muito precocemente a doença. Muito bem. Eu estou muito feliz, em verdade, de falar contigo. Eu peço a Deus que abençoe o senhor, a sua vida, ele dê muita saúde para o senhor continuar essa jornada, como eu estou vendo ali o quadro. Vamos mostrar aqui o quadro, Marzinho? Ele mostrou um quadro aqui interessante, aqui. A Multimagem, onde a Multimagem está. Aí, boa noite, senhoritas. Tudo bem? Onde a Multimagem está aqui na Bahia. Olha só. Um quadro interessante. E o grupo MED, cuidando mais de vida. Olha só. Juazeiro, lá na ponta. Luiz Eduardo Magalhães, Erecei, Itaberaba, Feira, Lagoinhas, Camarçaria, Simões Filho, Salvador, Serrinho, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus. E aqui, nossa Santo Antônio de Azuis, aqui. Está aqui. A nossa Santo Antônio de Azuis de Azul, aqui no mapa da Bahia, espalhada a Multimagem. Que bacana isso. Isso é sinal de empreendimento, de empreendedorismo, de visão. E, claro, tem que ter uma equipe de colaboradores, de pessoas também, que elevam o nome de vocês e que seguram também aí, juntamente com o senhor, essa vontade de querer crescer mais e mais na Bahia, não é? Com certeza. Aqui na cidade, nós temos o profissional radiologista, que é o doutor Marcos Lealcuri, que é um médico nosso aqui na cidade, que é a Multimagem radiologista. Profissional muito qualificado. O Santo Antônio de Azul, ele é de Itabuna, vem morar aqui em Santo Antônio de Azul. Um profissional com residência médica, com capacitação em radiologia. E, com isso, a população da cidade tem a garantia de ter um profissional desse gabarito em Santo Antônio de Azul. Depois, a oportunidade de começar com o doutor Marcos Lealcuri, que é o nosso radiologista. É um profissional que vocês vão ficar realmente muito bem, impressionados com a qualidade de desenvolvimento que ele dá para a população, e de diagnósticos rápidos e precisos que ele traz para a população. Então, eu acho que hoje o Recôncao Baiano está muito bem assistido, tem realmente um padrão de qualidade médica diferenciado. E não é por isso que é um polo regional de saúde, né? A população aqui, eu fico encantado, quero ver a gente que vem aqui, vejo uma cidade mais crescer, comércio mais ativo, uma região mais pungente de crescimento. E eu me orgulho muito, eu sou de Feira de Santana, moro em Salvador há alguns anos, mas acho que essa cidade aqui tem um potencial igual de Feira de Santana. Eu nasci em Feira, vivi em Feira toda a minha infância, adolescência, e venho aqui e vejo que Santana tem realmente um padrão de crescimento similar à Feira de Santana. É o interior mostrando sua força, o interior crescendo, o interior se desenvolvendo, o interior tem uma saúde de qualidade. A população, antigamente, ia para Salvador. Havia esse paradigma. Salvador hoje não, hoje fica aqui, é diagnosticado, é tratado aqui, isso é belíssimo, isso dá para a cidade, resolutividade. Esse que a população quer, resolutividade, que a sua doença seja diagnosticada, precocemente, que vá ao médico de qualidade, que aqui tem, seja aqui mesmo tratado. Salvador pode ter esse argumento, vamos dizer assim, referenciado, mas eu acho que grande parte dos casos aqui são aqui tratados por médicos muito bons, que estão resolvidos seus problemas. E o interior conseguindo implantar polos de saúde, como tem em Feira, como tem aqui, como tem em Itabuna, tem na cidade de Magalhães de Barreiras. Então, se cada região tiver um polo de saúde, tudo o que a população quer, ter revalutividade, é isso que nós queremos. Muito bem, a Liene também trabalha muito bem aqui com vocês, eu gosto muito, nossa querida Liene, mas obrigado, prazer de conhecer. depois de conversar com o doutor Marcos, doutor Fred, são médicos da cidade, conhecem realmente a nossa cidade, podem nos dar mais informações. Muito bom, eu gosto muito de Fred também, e vamos lá pra gente conhecer. A Liene já comecei com, aqui, eu estava falando de a Liene agora, né? A primeira dama aqui da Multimagem, falei agora dela aqui, disse aqui que é um amor de pessoa, uma pessoa que muito atende a gente, tem essa ligação direta aqui também com o Voz da Bahia, a ligação direta também com a gente aqui, com a divulgação de tudo o que acontece aqui, a gente vê a preocupação também, sabe, é o Marco, você vai estar lá hoje e tal, e a gente sabe da querida pessoa que ela é, e principalmente preocupada em divulgar mais o trabalho de vocês. É uma profissional super qualificada, é uma profissional que orgulha a cidade de Santo Jesus, uma formação em administração, gestão, realmente muito boa, e a cidade é uma pessoa que muito nos orgulha, ter ela no nosso grupo, fica muito feliz com os empreendimentos dela aqui na cidade, e é nota 10, a gente tem uma felicidade muito grande, ela é conosco, e aqui na cidade, e na nossa cidade, é a nossa primeira dama, que nos representa aqui na cidade. Não, não tenho dúvida, eu dou parabéns para o senhor, porque tem uma coisa que eu tenho, e o pessoal sabe em casa, a gente fala sempre a verdade, a verdade tem que ser dita, e tem que ser mostrada também quando a coisa é boa, então eu quero parabenizá-lo, e fiquei muito feliz em conhecê-lo, principalmente essa visão que você tem, e essa bênção que Deus lhe deu nas mãos, para ajudar outras pessoas com a multimagem, como ela está crescendo, e parabéns mesmo, de verdade. Também é um prazer ter você aqui conosco hoje, um detalhe que eu queria também te falar, a gente faz questão, não só aqui, em Salvador, em Fred Santana, em Itabuna, em Leves, a gente atende pelo SUS, a gente tem uma parte da nossa cota, 10%, para atender pessoas que não podem pagar, porque na minha opinião, a saúde não prevalece de poucos, são prevalece de todos, então as pessoas, nós queremos um referencial, para que a população que não tenha plano de saúde, não possa pagar, venha aqui pelo SUS, que nós vamos atender, não podemos atender muito, mas pelo menos 10% é um bom índice, e atende, não só aqui, em qualquer cidade que a pessoa não tenha plano de saúde, a gente faz questão, em parceria com o Poder Público Municipal, conseguir atender essas pessoas. Agora eu sei porque você cresce muito, agora eu entendo, para amigos internautas, com satisfação, falar com Flávio Freitas, superintendente, gestor aqui, da nossa querida Multimagem, eu estou pegando lá atrás, você está vendo aí, eu já comecei antes, mas você está vendo a ressonância magnética, esse aparelho moderníssimo aqui da Multimagem, mas Flávio, que satisfação imensa poder falar contigo, falar do trabalho da Multimagem, do crescimento dela, não só aqui em São Antônio, mas em nossa Bahia também, Flávio, o nosso boa noite. Boa noite, exatamente Marcos, é um prazer falar novamente com você, hoje completa um ano, que a gente promoveu, a nossa primeira jornada científica, aqui na região do Recôncavo, hoje é uma noite de festa, a gente está realizando a nossa segunda jornada, no tom de festa, pelo lançamento dela, há um ano atrás eu fiz a promessa, esse pacto aqui, com a região do Recôncavo, e você foi testemunha disso, de que a gente estaria trazendo aqui para a região, a máquina mais moderna que tem realmente aqui, na Bahia, então é uma máquina de 16 canais, é um Explorer da GE, uma máquina de 1,5 Teslas, uma máquina de campo fechado, onde vai fazer com que o munícipe, ele não precise mais sair daqui da região, para se deslocar para os grandes centros, e realizar exames de próstata, exames de mama, exames cardíacos, porque a gente também está adquirindo software cardíaco, e a partir de fevereiro, nós vamos realizar exames de ressonância do coração, então a gente está posicionando realmente, a Multimagem Santo Antônio de Jesus, na vanguarda da medicina mundial, e é celebrar agora, então as portas da casa estão abertas, o grupo MED, como você bem mencionou, está presente em 14 cidades da Bahia, são 13 cidades que recebem a marca Multimagem, uma cidade que é Feira de Santana, recebe a marca IF, e hoje a gente consegue ter no nosso parque tecnológico, 32 máquinas de ressonância magnética, prestando serviço de qualidade, prestando serviço humanizado, e é a nossa missão, cuidar com amor e excelência da saúde das pessoas. Sem dúvida, Flávio, é uma máquina de alta precisão, ela consegue visualizar bastante, todo o perímetro dos órgãos do paciente, detalhes minuciosos até, que às vezes não são detectados contra os exames. Com certeza, o que a gente buscou foi o que há de mais moderno no mercado, então é uma máquina bastante diferenciada, como eu disse, uma máquina de 16 canais, de 1,5 teslas, uma máquina de alto campo, com bobinas de 8 e de 16 canais, e o que vai permitir com que o cidadão aqui da região do Recôncavo não precise mais ir para Salvador, ir para São Paulo, não, aqui tem exame de qualidade sim. Muito bem, e outro detalhe também que a gente percebe, não só o exame de qualidade, mas o atendimento, a presteza dos seus colaboradores, é interessante também ressaltar isso, não é? Porque a gente vem para a multimagem, e às vezes a gente aqui no Voz da Bahia, ouve também clientes de vocês, pacientes demais também de outros médicos, que indicam a multimagem, não é? e a rede médio, e a gente percebe que é realmente uma rede com alta também, colaborador, de alto atendimento, colaboradores muito atenciosos, diga por sinal. Com certeza, está no nosso DNA, isso aí é tarefa nossa diária, que a gente procura ser de diferente, claro que a gente investe muito em tecnologia de ponta, mas não adianta tecnologia de ponta, se a gente não cuidar com o amor das pessoas, então é a nossa missão, é o nosso dever de casa, é o que a gente procura, é o que a gente faz aqui, está precisando de um exame, você vai ser muito bem-vindo aqui na clínica multimagem. Olha, eu só tenho que parabenizar você, eu estava falando antes também, da sua visão, da sua maneira, eu chamei você para essa entrevista, porque eu sei também que não é fácil administrar, não é? Essa clínica que é muito realmente, é muito cheia de equipamentos, e importantes aqui para a saúde, mas eu quero destacar também, o trabalho que é feito por vocês, na sociedade, como vocês fizeram aqui, na região do Recôncavo Baiano, em outras regiões também da Bahia, e eu parabenizar, pedir a Deus que abençoe grandemente você, o seu trabalho, a sua família, a sua vida, ele dê saúde, para que você possa manter também, essa visão de água que você tem, e trazer também a multimagem, para o patamar que ela é, primeiro lugar no atendimento, e também na resolução aqui, dos nossos exames na Bahia. Obrigado Marcos, a recíproca é verdadeira, a gente está muito contente, com esse reconhecimento do mercado, a multimagem, acaba de conquistar, pela terceira vez consecutiva, o prêmio ambiente marketing. É tricampeão. É tricampeão. Poxa, é tricampeão. Exatamente. Muito feliz por você, dá um abraço aqui Flavio. Rapaz, parabéns, esse aqui é o Flavio, meu amigo, multimagem, com a gestão realmente, de primeira qualidade, tricampeão agora também, campeão. Isso é bom demais. Filma lá atrás, mas você vê, aqui tem qualidade, aqui também tem equipamento, de primeira, multimagem, sai na frente, multimagem, essa aqui, é para atender bem, o paciente da Bahia. Meus amigos internautas, com muita alegria, muita satisfação, falar com o Dr. Frederico Vanderlei, uma honra falar contigo, Dr. Fred, saber que a multimagem está crescendo no conceito, falei até com o superintendente, e agora falando com o senhor, e graças a Deus, com você mesmo, graças a Deus, graças a Deus, que o seu empenho também, sua luta, sua perspicácia, e sua maneira prova de ser aqui na sociedade, e mostrando também, que a multimagem tem também, um homem que tem uma conduta, e um trabalho ético, fora, foi esse equipamento novo que chegou aí, que realmente, vai ser uma revolução, até mesmo nos exames, e na avaliação total dos exames, você vê de perto, o paciente por dentro, o órgão, visualizar melhor esse órgão, que bom isso, né Fred? É, com certeza, isso é um projeto antigo, a gente começou aqui a multimagem, já uns 15 anos, mais ou menos, e a gente tem tentado sempre trazer, evolução nos equipamentos, esse equipamento especificamente, é o lançamento mundial da GE, esse que está chegando aqui, está chegando no mundo todo, não é uma coisa, que vai, é um ano atrasado, a gente está saindo junto, com todo o lançamento mundial da GE, esse equipamento novo, existem equipamentos maiores, melhores, etc e tal, mas esse, tem um custo-benefício, em relação a qualidade, top, você tem software de qualidade, para atender toda a área, desde medicina interna, de oncologia, de ortopedia, de neuro, de coração, avaliação funcional, cardiológica, então você tem, tudo isso, nessa máquina, com até a angiografia, sem contraste, quer dizer, você vê a parte vascular, sem usar contraste, então pacientes idosos, por exemplo, que não tem algum tipo de reação, a contraste e tal, então você pode, e deve, fazer desse tipo, então você tem qualidade, com menos agressividade, vamos dizer assim, não é? Não, sem dúvida, você falou algo que é importante, não é? A qualidade com menos agressividade, e também essa demonstração, para os demais médicos, colegas também, urologistas de modo geral, que vieram aqui, para ver de perto também, como a multimagem, tem também colocado a tecnologia, em vantagem para a população, não é? É, em relação a próxima, que é o mês da, novembro azul, então a gente fez uma jornada, aqui estou acima de alguns colegas, de Salvador, para fazer uma palestra, junto com os colegas, daqui também, em cima somente da próstata, então mostrando o que, também esse equipamento, pode ajudar, aos urologistas, a precocemente, identificar lesões, suspeitas de câncer, de certo, então, ele faz um mapeamento, dessa, da próstata, e identifica, lesões pequenas, que às vezes, não poderiam passar despercebidas, no ultrassom, por exemplo, ou até, até no toque, então é exame, que se coloca qualidade, com uma precisão, muito grande. Muito bem, Fred, eu só quero mesmo, pedir a Deus que abençoe você, sua vida, a sua família, amém, porque, realmente, como disse, a multimagem, saindo na frente, e mostrando aqui, para a sociedade, santo-autoriense, para o recôncavo baiano, a possibilidade, de você fazer um exame, sem também, não ter tanto, tanto movimento, até mesmo, para o novembro azul, tanta dor, você pode ver, visualizar o órgão, com nitidez, com clareza, com essa máquina, e o investimento de quanto, mais ou menos, Fred? Uns 3 milhões, investimento alto. É alto, é muito alto. Claro que é financiamento, é de seta, tem que se fazer, de alguma forma, mais, para prestar serviço, de qualidade, no Brasil, deveria ser, com imposto menor, como tudo no Brasil, o imposto é alto, acaba ficando salgado. Os demais sócios, da multimagem, também elogiaram bastante, falaram muito, a seu respeito, o seu nome, todos eles, citaram o seu nome, e a gente fica feliz, com isso, sabendo que existem, colegas, também sócios, parceiros seus, que elogiam o seu trabalho, e também a sua visão, de águia, aqui dentro da própria multimagem, muito obrigado, meu Fred. Obrigado a você, pela ajuda, da divulgação, principalmente, colocando para a população, a informação, do tipo de trabalho, que a gente está fazendo aqui. Um abraço aqui Fred, que Frederico Manderlei, um grande homem, um cidadão, que a gente gosta muito aqui, um abraço para você, muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço, mostra a equipe aqui da multimagem, também que está por aqui, toda a turminha da multimagem aqui, as meninas da multimagem, todas sorrindos aqui, no Voz da Bahia, você está vendo aí, toda a turma da multimagem, aqui na noite de hoje, um dia de muita festa, muita alegria, quem que fala de vocês aqui? Quem que fala bonito aqui de vocês? Um dia de festa, um dia de alegria, também médicos aqui presentes, também nesse evento, olha só, médicos, vários médicos presentes, de várias áreas, aqui a multimagem hoje, trazendo carinho também, e um abraço. Falar com o Marcos, radiologista também, meu amigo Marcos, conversar um pouco com você, Marcos, parabéns pela multimagem, parabéns pelo evento. Obrigado. Então, estamos todo ano fazendo essa jornada, pretendemos fazer uma, duas vezes por ano, achamos muito importante, não só investir em equipamentos para a clínica, em treinamentos, mas trazer essas jornadas, trazer os médicos que solicitam os exames, para perto da gente, para a gente debater, para a gente discutir casos, e ali mais cedo, foi muito proveitoso, fizemos uma jornada sobre câncer de próstata, teve a presença dos urologistas da cidade, oncologistas e outros médicos, que são de outras áreas também, e foi um debate muito bom, um debate proveitoso, estreita essa relação, e a gente traz, é um benefício para o paciente, quanto mais os médicos trocam essas informações, mais o paciente ganha, a gente pega o telefone, liga para o urologista, que liga para mim, que sou radiologista aqui da multimagem, e a gente discute o caso, e vê qual a melhor conduta, e descemos agora, estamos inaugurando, reinaugurando a multimagem, com o nosso novo aparelho de ressonância magnética, fechada de 1,5 Tesla, e justamente agora em novembro, novembro azul, que é um aparelho que tem uma alta resolução, para câncer de próstata, então justamente a gente fez esse debate hoje, sobre câncer de próstata, porque na região, não fazia exame de próstata, era enviado para Salvador e Feira, e hoje o paciente não precisa mais sair daqui, pode fazer em Santo Antônio Jesus. Muito bem, o Grupo Médio está de parabéns, já me falaram muito do seu respeito, espero que você está à frente também, desse trabalho aqui dentro da multimagem, não é Marcos? Meu chará, e diga-se de passagem, a gente quer também, parabenizá-lo ao mesmo tempo também, e deixar os microfones do Voz da Bahia, à sua disposição, quando necessitar também. Obrigado, eu que agradeço a presença de vocês aqui, espero que os pacientes venham conhecer a nova multimagem, está mais bonita, está mais equipada, está com o aparelho mais moderno da região, para poder fazer o seu exame de próstata, e diversos outros exames, vamos fazer o exame de mama, que não se faz em Santo Antônio Jesus, pretendemos brevemente fazer a ressonância cardíaca, que não se faz na região, só em Salvador. Só em Salvador? Isso, só em Salvador, alguns não sabiam. Em Feira de Santana começou a fazer também, mas na região inteira, fora Salvador, em Feira não faz, e a gente vai implementar esse exame, a gente tem aqui o INCAR, tem a Cardiocentro, tem diversos colegas médicos, temos aqui hoje presente vários cardiologistas, e é uma demanda da região, e a gente tem que atender, a gente hoje quer estar assim, fazer só exame de ponta, que a gente quer que a multimagem, ofereça qualquer tipo de exame para o paciente, para a gente não ter que se deslocar a Salvador, a gente tem um aparelho mais moderno no mercado, temos qualidade para isso, e esperamos que os pacientes venham nos brindar. Deixar o paciente bem informado do que ele está sentindo de fato, ou o que ele vai poder até sentir. Isso, com certeza. O malefício, espera em Deus. É, já, nossa missão, a missão da multimagem já diz bem, cuidar com o amor e a excelência da saúde das pessoas, esse é o mais importante, desde a marcação do exame, a entrega do resultado, ao atendimento aqui pelos nossos colaboradores, então, sem o paciente a gente não é nada, então, todo esse investimento é para benefício único e exclusivamente do paciente, é isso que deixa a gente feliz. Muito obrigado, Marcos, um grande abraço para você, prazer falar com você, viu? Aqui com essa Bahia, na multimagem, para você que está nos acompanhando, o nosso abraço especial. o nosso abraço especial.